E aí pessoal, como é que estão os estudos? Eu espero que bem. Não deixe de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. É importante pra gente. O M Silva Vinícius escreve, bom dia Léo, gostaria de saber por onde começar a estudar sobre bolsa de valores. Vinícius, o negócio é o seguinte, estudar sobre bolsa de valores é algo bem complexo. Tem muito conteúdo, muita gente falando a mesma coisa, muita gente falando coisa diferente. É uma loucura, cara, você vai ficar maluco. O que eu posso fazer por você e, aliás, o que eu vou fazer por você é te indicar projeto educacional que eu participo em parceria com a Trader Life. Eu acredito que quando esse vídeo for ao ar, o projeto ainda não tá pronto, então você não tem como acessar imediatamente. Mas fica de olho lá no site deles, o traderlife.com.br, que assim que o site novo for ao ar, você vai ver do que eu tô falando. Pode ficar tranquilo que a grande maioria, 90% do conteúdo, ele é de graça, totalmente gratuito e extremamente relevante. É claro que nesse projeto, uma ou outra videoaula online vai ser paga. Afinal de contas, os professores que estão desempenhando um trabalho excepcional para criar um conteúdo relevante precisam ser remunerados. É justo, não é verdade? Mas fica tranquilo que mesmo o conteúdo que é pouco e que vai ser pago é muito em conta. É tão em conta que vai ficar muito distante desses cursos esquisitos que o pessoal anda cobrando por aí. Pode acreditar no que eu tô te falando. Nesse novo site, você vai ter a opção de seguir um mentor. Cara, é sensacional. Você pode me botar como mentor, então todo o conteúdo que eu criar, ele vai ser direcionado pra você. O site direciona pra você. E se você quiser um conteúdo especial ou uma continuidade de conteúdo, aí eu tô falando da parte gratuita, você pode mandar pra mim o pedido e se a gente tiver realmente uma quantidade de pessoas querendo o mesmo conteúdo, eu vou lá e faço. Você pode fazer isso com todos os professores que vão participar desse projeto. Coloca eles como mentor, segue o que eles estão fazendo, segue a visualização que eles criaram pra eles do mercado. Cada um tem uma forma de olhar o mercado, de investir o seu dinheiro, de entrar na operação, de sair da operação. Então você olha um pouquinho sobre cada um, vê o que mais chama atenção, o que mais é interessante pra você. E aí, meu querido, mergulha de cabeça no conteúdo educacional, começa a estudar e vai em frente. Não deixe de me dizer depois o que vocês acharam. O Ian Marcos Samaral mandou. Leo, boa tarde. O que eu preciso para começar a fazer day trade? Do zero, o que você recomenda do passo a passo? Eu acho o seguinte, Ian. Parece que você já tá com a cabeça voltada pra fazer day trade. Eu não sei o seu nível de conhecimento, mas o day trade é a modalidade mais difícil que existe pra você ganhar dinheiro. É claro que é nela que o trader ganha realmente dinheiro. Mas é por isso que é difícil. Você é exposto ao risco a cada operação. E tem dias que tem muita operação pra você fazer. Então você tem que ser um expert pra ganhar dinheiro no day trade. Senão você vai só perder seu dinheiro. Passo a passo que eu vou te falar, talvez eu tivesse escolhido pra mim, se existisse na minha época o que eu vou te dizer. É pegar uma plataforma operacional, qualquer que tenha uma conta simulada, e nesse ambiente fictício, ambiente de pregão fictício, você ali começar a estudar. E aí você vai desenvolvendo a sua técnica, aprende a técnica de alguém que realmente mereça ser aprendida, coloca ali, vai vendo o que você erra, vai controlando o seu psicológico, vai vendo os erros que normalmente o pessoal que tá iniciando comete. E nesse ambiente, livre totalmente de risco financeiro, ali você começa a se desenvolver. É claro que esse assunto, mexer em plataforma simulada, merece um tema à parte, porque ele é muito importante. Principalmente porque as pessoas ficam viciadas em operar na plataforma demo e depois não conseguem sair pro pregão real. Ou se saem, fazem tudo errado e exatamente o oposto do que fizeram na conta simulada. Eu vou trazer esse tema em algum outro episódio e a gente vai falar muito sobre ele. Então eu te deixo a mesma dica que eu deixei na pergunta anterior. Vai no projeto educacional que eu tô criando, seleciona um dos professores como seu mentor e mergulha fundo de cabeça. Agora, quando for começar, começa por uma conta simulada. Nada de começar colocando seu dinheiro no mercado, que o resultado disso vai ser prejuízo. E é isso que você deve evitar a todo custo quando se é iniciante na Bolsa de Valores. Fica a dica. Fica a dica.